Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos, do livro Estude e Viva, dos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Nós vamos ler e fazer alguns breves comentários do item 2, Tua Mensagem. Esse livro é baseado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos. E esse capítulo, Tua Mensagem, ele se inspira no capítulo 5, item 24, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados os aflitos, item 24, onde o Espírito Comunicante vai falar sobre a verdadeira desgraça. Onde, resumindo, ele vai dizer que a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. E no livro dos Espíritos, a questão 918, famosa, Caracteres do Homem de Bem, onde, depois da informação dos Espíritos, Allan Kardec vai descrever os caracteres do Homem de Bem. Temos estudados naquela noite, naquele encontro, ação, alegria real, caminhos retos, consciência além da terra, imperativo do discernimento, influência pessoal. Esse texto é de Emmanuel e ele vai dizer o seguinte, Tua Mensagem não se constitui apenas do discurso ou do título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional. É a essência de tuas próprias ações a exteriorizar-se de ti, alcançando os outros. É o teu eu interior, aquilo que tu irradias, que envolve os que estão ao teu lado, que estão te ouvindo, que estão percebendo e se ligando, sintonizando com a tua ação. Sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opiniões em torno de sucessos triviais do cotidiano, Estás colocando o teu modo de ser no que dizes, ao traçares ligeira frase. Num bilhete aparentemente sem importância, e aqui nós poderíamos dizer numa mensagem, numa mídia social, derramas o conteúdo moral de teu coração naquilo que escreves. Acrescentamos naquilo que postas, articulando referência determinada, posto que breve apontas o rumo de tuas inclinações, em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha. Elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima. Reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade. Tuas ideias e teus comentários, atos e diretrizes, voam de ti ao encontro do próximo. Afeição das sementes que são transportadas para longe das árvores que as produzem. Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade. No campo do espírito, guarda a certeza de que tudo quanto sintas e pensas, fales e realizes, é substância real de tua mensagem às criaturas. E é claramente pelo que fazes às criaturas que a lei de causa e efeito, na terra ou noutros mundos, te responde zelando por ti. Essa mensagem de Emmanuel, que nos toca a refletir acerca da nossa mensagem. Qual é a verdadeira, real mensagem que eu estou enviando para os outros? Para os que me ouvem, para os que me leem, para os que me seguem. Qual é essa mensagem, para os que estão na minha volta? Nós sabemos que aquilo que nós somos do nosso íntimo, nós irradiamos. Está na nossa aura. A mensagem do que nós realmente somos. Captada perfeitamente pelos espíritos. Os que têm uma certa inteligência, que têm uma certa percepção, que sabem, que estão na espiritualidade. Não aquelas entidades que desencarnam, equivocadas, que não se dão conta do fenômeno, que não sabem onde estão, que não sabem que estão na pátria espiritual. Mas os espíritos que estão na nossa volta, os que nos auxiliam, e aqueles que também não gostam de nós e que estão sempre prontos para nos atingir, percebem aquilo que nós realmente somos em essência. Mas nós, encarnados, também passamos nas nossas mensagens, aquilo de que nós realmente somos. E quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, consegue perceber isso. Percebe. Então vamos cuidar daquilo que, hoje, nós não escrevemos mais bilhetes. Aqui Emmanuel escreveu na década de 60 do século passado. Não existia internet, não existia Facebook, Instagram, não existia WhatsApp. Então vamos cuidar do que a gente posta. Vamos cuidar daquilo que a gente recebe e já transmite, sem sequer analisar quantas coisas equivocadas, quantas notícias que, na realidade, são fakes, isso aí, reais. Nós passamos adiante achando que estamos fazendo uma grande coisa e gerando perturbação. sendo pedra de tropeço numa sociedade que exige de nós muita resistência. Estamos vivendo momentos que exigem de nós muita reflexão para podermos compreender o contexto pelos quais as coisas se movimentam na nossa volta. e o quanto nós influenciamos aquilo que se movimenta na nossa volta. Que nós possamos ser arautos da boa nova, do bem e da paz, sem querer impor aos outros ideologias, sem querer impor aos outros verdades aquilo que nós acreditamos. Mas, isso sim, passando uma mensagem de esperança, de fé, de paz e de harmonia. É assim que o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, deve se pautar no nosso planeta. Muito obrigado, Deus nos abençoe, tenhamos todos um ótimo dia. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.